olá pessoal tudo bem com vocês que bom graças a deus a ideia de hoje é com esse caldeirão aqui já estava velho até já plantei nele mas hoje eu vou dar uma repaginada e para isso eu vou usar tinta spray na cor platina e começo aqui pintando esse balde e já convidando você se você ainda não inscrito desse canal e gosta desse tipo de conteúdo aproveita e se inscreva no canal já pintei a tinta spray gente é muito fácil de secar agora usando a tinta verde oliva pva para artesanato eu vou pintar a borda do caldeirão e também a alça e para isso eu faço duas de mão e agora eu vou fazer uma pintura muito fácil de fazer se você gosta de aprender então vamos lá e aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Com o cabo do pincel, eu vou fazer o centro da flor. E eu pintei também com a tinta PVA para artesanato. E olha, só assim já fica uma graça as florzinhas. Mas como eu vou fazer as minis margaridas, eu vou usar também a tinta na cor branca, também a PVA. Música E aqui já estou finalizado. Finalizando o trabalho. E olha só pessoal, que graça que ficou esse caldeirão. Eu espero que você tenha gostado da ideia. E agora eu vou usar ele como cachepô. E agora, enquanto eu te mostro, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para você. Que está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que diz assim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, o cuidado de Deus para contigo não tem fim. Ele tem cuidado de você. E a sua misericórdia não tem fim. Então, grandes coisas ele vai fazer na tua vida. Então, somente creia e confie. Que isso que você está passando é só uma fase. Vai passar em nome de Jesus. Creia tão somente. Compartilha esse vídeo com alguém. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.